O primeiro levantamento da safra brasileira de grãos 2015-2016 estima uma produção que pode variar de 210 a 213 milhões e meio de toneladas. A expectativa é por um aumento de 0,2 a 1,7% em relação à safra passada. Os números estão no boletim de acompanhamento da safra brasileira de grãos, divulgado nesta sexta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O destaque está na soja que pela primeira vez deve ultrapassar as 100 milhões de toneladas produzidas no país. De Brasília, Luana Karen.